Vamos conhecer agora o mel de eroeira, produzido no norte de Minas Gerais. O alimento, além de conquistar os consumidores aqui no Brasil, também está fazendo sucesso na Europa e nos Estados Unidos. A entrada no comércio internacional recebeu o apoio do programa AgroBR. A partir do momento que você vai no apiário, que vê uma abelha, não como um inseto produtivo, mas como algo que sustenta a humanidade e a mantém viva, não há coisa melhor nesse mundo e mais gratificante do que ser apicultor. A paixão, nas palavras do Giovanni, mostra como a apicultura se encaixou na vida deste produtor rural de boca iuva em Minas Gerais, como abelha se encaixa na flor. A mudança de empresário da cidade para produtor rural aconteceu há seis anos. Para cuidar das abelhas, Giovanni buscou qualificação com o curso de apicultor do Senar. Hoje, eu não me vejo fora da apicultura, porque ela é altamente rentável, é sustentável e trabalho em prol da natureza, porque as abelhas são polinizadoras e eu ajudo a natureza, eu ajudo as pessoas a viver bem. Giovanni é um dos mais de 300 produtores que integram a Cooperativa de Apicultores e Agricultores Familiares do Norte de Minas Gerais, criada em 2016. A Copemap veio para ajudar os produtores a processar todo o mel fabricado nos 25 municípios da região. Floradas da arueira, da betônica, do piqui e de outras plantas nativas servem de matéria-prima para o ouro líquido da região. Para a gente, na realidade, a gente nasceu com o propósito de a gente produzir e processar nosso mel, e aí os médios especiais aqui do Norte de Minas, para o mercado interno e externo. Há três anos, a Copemap conseguiu mudar o patamar dos produtos com o funcionamento deste entreposto. Aqui, é possível realizar todas as etapas de análise e processamento, desde a armazenagem do mel até a esterilização de embalagens, envase e rotulagem, para ser entregue aos clientes. Tudo isso carregando o selo do Serviço de Inspeção Federal e a Certificação de Produção Orgânica. Com o nosso entreposto aqui, a gente garante toda a qualidade, toda a rastreadibilidade e agregação de valor, e toda a garantia de um alimento seguro. Além de um alimento de qualidade, o mel também já mostrou benefícios para a saúde. Eu passei a utilizá-lo com vistas a diminuir a questão dos sintomas da gastrite. Aí, nesse inteirinho, eu uso mel todos os dias, uma colherada de manhã e outra à tarde e noite. E pensar que há uma década, a situação era bem diferente. A coloração mais escura e intensa do mel de arueira afastava os compradores. Hoje, a realidade é outra. No ano passado, 40 toneladas do mel foram colhidos, se tornando o carro-chefe da produção. Durante a florada da arueira, um enxame de abelhas pode produzir, em 15 dias, até 15 quilos de mel por colmeia. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, além do próprio Estado de Minas Gerais, já conseguem encontrar o mel de arueira à venda. E com o programa Agro-BR da CNA, em parceria com a Apex Brasil, o produto entrou na rota do comércio internacional. Então, nós acreditamos muito que o nosso mel de arueira, lá de Boca-Iuva, das Minas Gerais, vai fazer um grande mercado e vai ser bastante importante para o desenvolvimento da nossa cidade de Boca-Iuva, da região do norte de Minas, e vai promover de uma forma muito benéfica o nosso querido Brasil nas gôndolas mundo afora. Em junho do ano passado, o primeiro teste, um lote fracionado do mel de arueira, foi parar no mercado americano. O sucesso foi tão grande que a cooperativa possui uma linha especial com uma empresa dos Estados Unidos. A Europa também está descobrindo os encantos do mel que sai do norte de Minas Gerais, atendendo a todas as exigências internacionais. Para a União Europeia, hoje a gente já exporta para Portugal, Alemanha, Bélgica e Itália. Hoje a gente chega aí, dependendo do país, a exportar 15 mil toneladas. Além da apicultura contribuir para a preservação do cerrado mineiro, o mel trouxe à tona o sentimento de gratidão em cada produtor por saber que o trabalho alimenta o mundo com qualidade. Mas eu sei que na mesa de amanhã tem um alimento que eu produzi. Então eu me sinto muito grato por isso existir na minha vida.